O presidente Michel Temer desmente as declarações de um dos delatores da Operação Lava Jato de que teria pedido recursos ilícitos para a campanha de um candidato à Prefeitura de São Paulo em 2012. Enviado ao Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos do governo. E ainda o trabalho de apoio realizado pela Casa da Mulher Brasileira, que ganhou hoje mais uma unidade no país. Você vai ver também reformar casas de famílias de baixa renda. Em entrevista exclusiva, ministro das cidades anuncia novo programa que deve ser lançado pelo governo. E a importância do programa Bolsa Atleta para o time olímpico brasileiro. Quase 90% dos nossos representantes já classificados para os Jogos do Rio recebem o incentivo financeiro do governo federal. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Diminuir os gastos públicos e retomar o crescimento da economia. Esse é o objetivo da proposta de emenda à Constituição elaborada pelo governo. Os detalhes foram acertados hoje no Palácio do Planalto. E em seguida, a PEC foi encaminhada ao Congresso Nacional. Estabelecer um teto para o aumento dos gastos públicos. Essa é a intenção do governo. A proposta de emenda à Constituição foi discutida nesta quarta-feira entre o presidente em exercício Michel Temer, os ministros da Fazenda, do Planejamento, da Casa Civil, da Secretaria de Governo e líderes da Câmara e do Senado. A medida faz parte do que o ministro Henrique Meirelles chamou de novo regime fiscal. A ideia é evitar que as despesas públicas tenham crescimento real a partir de 2017. Os gastos serão reajustados de acordo com a inflação do ano anterior. Na proposta enviada pelo Executivo, o prazo para esta limitação é de 20 anos, mas a regra pode ser reavaliada a partir do décimo ano. A PEC inclui os gastos totais da União e dos poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. Se algum poder não obedecer a norma, poderá ser proibido de dar aumento aos servidores, criar cargos, realizar concurso público, contratar pessoas, alterar estruturas de carreira caso isso gere aumento das despesas. Se o poder executivo descumprir a regra, o governo não poderá conceder subsídios maiores do que os realizados no ano anterior e também benefícios tributários. O ministro Henrique Meirelles acredita que o crescimento das despesas no Brasil se tornou insustentável, por isso a necessidade da medida. De 2008 a 2015, a despesa total do governo federal primária cresceu acima da inflação mais de 50%, enquanto a receita cresceu 17%. A expectativa é que o país ao longo do tempo cresça, evidentemente que isso faz com que todas as previsões indicam que a relação da dívida pública total sobre o produto, sobre o PIB, começa a estabilizar e depois vir a cair com todos os benefícios para a sociedade. Os gastos com saúde e educação também passarão a ser corrigidos pela inflação do ano anterior e não mais pela receita. As despesas com saúde e com educação serão preservadas, elas passam a obedecer o mesmo critério, nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. O ministro demonstrou confiança na eficácia da proposta. É uma medida realista e que o importante e a melhor alternativa é fixar um prazo suficientemente longo em que a medida faça efeito. Até o que é a minha expectativa, voltar com investimentos e ganhos de produtividade a aumentar o potencial de crescimento do Brasil. Henrique Meirelles também disse que o governo não pretende aumentar impostos por enquanto. Não há, no momento, previsão de aumento de impostos. Quando eu digo de metas de primário, eu não estou partindo do pressuposto de que o aumento normal da arrecadação devido ao aumento da atividade econômica não vai necessariamente crescer nos próximos anos e gerar um equilíbrio no devido tempo. Logo após a reunião, o líder do governo na Câmara comunicou que iria protocolar a PEC no Congresso. É uma PEC que vai demorar pelo menos uns 60 a 90 dias de tramitação para que ela chegue ao plenário, que vai permitir um amplo debate, uma discussão muito ampla com todos os parlamentares, com todos os partidos, mas, acima de tudo, para tranquilizar que a preocupação maior, que era a limitação dos gastos de saúde e educação, esses estão preservados, os investimentos já feitos até agora serão mantidos e esses investimentos crescerão na mesma proporção da despesa do governo. A votação da proposta é prioridade para o Congresso e as medidas são urgentes para o ajuste fiscal do país. É a contenção de gastos, é não comprometer aquilo que é fundamental, investimentos em educação e saúde. E claro que haver sobra para investimentos na área de infraestrutura para diminuir o custo do Brasil para que você possa voltar a fazer investimentos e voltar a ter a geração de emprego. E o Palácio do Planalto divulgou nota desmentindo a versão de que o presidente em exercício, Michel Temer, teria solicitado recursos ilícitos para campanhas eleitorais. Eu vou conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes sobre esse desmentido. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Em nota divulgada à imprensa e também publicada nas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, negou a versão apresentada pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que em delação premiada afirmou que recebeu um pedido de Michel Temer em 2012 para o financiamento da campanha eleitoral do então candidato à Prefeitura de São Paulo, o ex-deputado federal Gabriel Chalita, que na época fazia parte do PMDB. O presidente em exercício, Michel Temer, também é filiado ao PMDB. Nesta nota, Michel Temer afirmou que em toda a sua vida pública, sempre respeitou os limites legais na busca por recursos para o financiamento de campanhas eleitorais e que jamais permitiu que a arrecadação se desse fora dos limites da lei. Isso para si próprio, para o seu partido e também para qualquer outro candidato. Sérgio Machado é acusado de participar do esquema de desvios na Petrobras, que é investigado há mais de dois anos pela Operação Lava Jato. Para ter a pena reduzida, Sérgio Machado fornece informações para os investigadores, o que no meio jurídico é chamada de delação premiada. Essa delação premiada já foi homologada, ou seja, aceita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que no STF preside os inquéritos da Operação Lava Jato. Essas são as informações. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. E em entrevista exclusiva à TV NBR, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, anunciou o lançamento de um novo programa para a reforma de casas, de quem ganha até R$ 2.600 por mês. O novo programa social vai destinar recursos para que famílias de baixa renda possam reformar suas casas, como trocar o telhado, fazer reboco, construir mais um cômodo ou fazer instalação elétrica, por exemplo. O sinal verde para o projeto foi dado pelo presidente em exercício, Michel Temer, que se reuniu esta semana com o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Um instrumento complementar ao Minha Casa Minha Vida, continua o programa Minha Casa Minha Vida, e vamos também atender aqueles que, de alguma forma ou de outra, já têm a sua residência e que, de zero a três salários mínimos de renda, precisam de uma ajuda para melhorar as condições de vida de sua residência. Em entrevista exclusiva à TV NBR, o ministro Bruno Araújo também afirmou que o governo vai iniciar a construção de 15 mil casas populares previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O ministro explicou que algumas obras do PAC estão paradas porque dependem da construção de casas para alocar famílias que serão desalojadas. O ministro ainda anunciou que, na próxima semana, serão retomadas as obras de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A faixa 1, que é a faixa de baixa renda, enquanto em 2013 o governo afastado contratou algo próximo a 400 mil unidades, chegando a quase 400 mil unidades, esse ano o governo afastado contratou zero. Ou seja, o governo afastado tirou os recursos do Minha Casa Minha Vida da faixa 1. Qual o propósito nosso agora? Nós temos 67 mil unidades do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, paralisadas. Nós vamos priorizar a retomada dessas obras. Nós estamos, semana que vem, lançando, retomando a obra de 5 mil unidades. No mês de julho, outras 5 mil. E tentando montar, junto com a Caixa Econômica Federal, um cronograma de reativação dessas obras. Tropas da Força Nacional vão reforçar a segurança na região do município de Caarapó, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, onde nesta terça-feira houve um confronto entre índios e fazendeiros. A ordem é do Ministério da Justiça, do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que determinou também uma rigorosa investigação. Durante o confronto, o agente de saúde indígena Claudione de Souza foi morto e outros cinco índios, entre eles uma criança, ficaram feridos. Em nota, a FUNAI lamentou a situação. Segundo a entidade, os Guarani Kaiowá ocupavam, desde domingo, território chamado de Toropazio, dentro da fazenda Ivu. A área é identificada pela FUNAI como terra indígena, mas ainda não foi demarcada. Em nota, a FUNAI manifestou solidariedade aos Guarani Kaiowá e afirmou acreditar no diálogo e no respeito mútuo para solucionar os problemas enfrentados pelos índios e fazendeiros em Mato Grosso do Sul. E foi liberado hoje o pagamento do primeiro lote de restituições do imposto de renda deste ano, como podemos ver aqui no telão. 1 milhão e 600 mil contribuintes estão neste lote. Eles vão receber 2 bilhões e 650 milhões de reais. Também vão ser beneficiados os contribuintes que estavam na malha fina de lotes residuais de 2008 a 2015. Para você saber se você está neste lote, é só acessar o site da Receita, receita.fazenda.gov.br ou ligar no Receita FONE, que é o número 146. Mais uma estação da nova linha do metrô do Rio de Janeiro teve as obras finalizadas. É a de São Conrado. A previsão é que a partir de agosto, cinco das seis estações entrem em funcionamento para ligar a Zona Sul à Barra da Tijuca. As obras são de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, mas contam com o financiamento do BNDES. A estação de São Conrado terá três entradas para passageiros, na Estrada da Gávea, na Avenida Aquarela do Brasil e na Avenida Niemeyer. A comunidade da Rocinha, que faz limite com o bairro, será uma das regiões beneficiadas. A estimativa é que mais de 60 mil pessoas utilizem a estação diariamente quando o transporte começar a funcionar. Ah, vai economizar bastante tempo. A vantagem do metrô é que ela desenvolve melhor e não tem sinal. Vai mudar para ficar melhor. Acredito que vai ficar tudo bom. A viagem de metrô para a central do Brasil, que fica no centro da cidade, a partir de São Conrado, deve durar em torno de meia hora. A expansão do metrô do Rio de Janeiro começou em 2010, com o prolongamento da linha 1, a partir da Estação General Osório, no bairro de Copacabana. A ligação com a Barra da Tijuca será feita por meio de seis novas estações. Nossa Senhora da Paz, que também já teve as obras finalizadas, Jardim de Alá, Antero de Quintal, Gávea, São Conrado e Jardim Oceânico. Segundo a concessionária, as obras estão em 96% de finalização. São 16 quilômetros de trilhos que passarão agora por testes operacionais. A previsão é que o trecho olímpico da nova linha do metrô, que só não inclui a estação da Gávea, entre em funcionamento a partir do dia 1º de agosto. Nesse primeiro momento, apenas para funcionários e público dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que deverão portar um cartão especial ou os ingressos das partidas. Quando for aberta para toda a população depois do evento, a linha 4 do metrô deve atender diretamente cerca de 300 mil pessoas por dia e ajudar a tirar carros e ônibus das ruas da cidade. As obras de expansão do metrô são de responsabilidade do governo do estado do Rio e fazem parte do plano de legado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O custo total é de 9 bilhões e 700 milhões de reais, sendo que pouco mais de 6 bilhões e meio foram financiados pelo BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Um novo aporte foi solicitado pelo estado de cerca de 1 milhão de reais. Segundo o presidente interino Michel Temer, que esteve no Rio nesta terça-feira, os números estão sendo analisados. Eu já combinei com o governador Dornelis, nós vamos ter uma conversa logo mais adiante para nós equacionarmos em definitivo a questão do metrô, inclusive. Os estudantes que não foram convocados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, SISU, para o segundo semestre deste ano tem até o dia 17 de junho para aderir à lista de espera. A convocação de quem está na lista está prevista para o dia 23. Nesta edição, mais de 870 mil alunos se inscreveram no SISU. Todas as informações estão em sisu.mec.gov.br. E o Ministério da Educação liberou 138 milhões e meio de reais para o pagamento de bolsas e auxílios do programa Ciências Sem Fronteiras. A última seleção para o programa foi em 2014. E os alunos selecionados embarcaram em 2015 para iniciar os cursos nas instituições estrangeiras. Assistência social, jurídica e profissional para vítimas de violência doméstica em um único lugar. Assim é a Casa da Mulher Brasileira, que ganhou nesta quarta-feira mais uma unidade no país. Um espaço com todos os serviços necessários para atender e apoiar a mulher vítima de violência. Essa é a Casa da Mulher Brasileira, que reúne no mesmo local serviços como apoio psicossocial e jurídico. Ela foi pensada como sendo um local onde uma mulher que está passando por uma situação de violência ela pudesse ser atendida em todos os órgãos. Então temos aqui uma delegacia, temos uma promotoria, uma defensoria pública, temos aqui uma brinquedoteca que as crianças podem ficar sendo acompanhadas, temos aqui o Centro Judiciário da Mulher, que é do Tribunal de Justiça. Então, é um local onde a mulher pode vir e conseguir resolver todas as suas questões com relação à violência. Há três casas da mulher brasileira em funcionamento no país, em Campo Grande, Brasília e a unidade de Curitiba, inaugurada hoje. O projeto faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com os governos estaduais. A dependência econômica é apontada como um dos fatores que contribuem para que a mulher continue vivendo numa situação de violência doméstica. Para quebrar esse ciclo, a Casa da Mulher Brasileira, aqui de Brasília, está oferecendo um curso de orientação profissional. A ideia é ajudar as mulheres a encontrar oportunidades no mercado de trabalho ou até se tornarem donas do próprio negócio. Essa realmente é uma porta de entrada onde essa mulher vai ficar sabendo o que nós temos aqui nessa casa, divulgando os serviços dessa casa, onde ela vai entender que é o start na vida dela. Nós estamos oferecendo esses cursos onde ela vai poder aprender, fazer um currículo vitae, onde ela vai aprender a se portar diante de uma entrevista, enfim, e a partir daí ela tem a certeza de que outros cursos virão. Essa mulher, que prefere não se identificar, tem 22 anos e foi vítima de violência sexual. Hoje ela vive numa casa-abrigo e acredita que a independência financeira vai ajudá-la a construir um futuro melhor. Pretendo sair daqui com o melhor, com os melhores conteúdos que eu puder absorver e colocar em prática na minha vida aqui fora e com as oportunidades que eu vou encontrar. Um efetivo de mais de 85 mil profissionais vão atuar para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos. Só a Força Nacional vai contar com 5 mil agentes que já estão sendo treinados em todo o país. ...olímpicos e o Brasil já está na fase final de preparação. Muitas instalações já foram inauguradas e quase 40 eventos testes realizados em diferentes pontos do Rio de Janeiro. Tudo para garantir o melhor desempenho durante o evento. Na segurança, o Brasil também vem se preparando com a realização de intercâmbios entre instituições nacionais e internacionais e treinamentos. Um contingente de mais de 85 mil profissionais de segurança vai atuar nos Jogos. A Força Nacional de Segurança Pública, por exemplo, está realizando cursos por todo o país para reforçar o efetivo. A Força Nacional vai ter uma atuação conjunta com outros órgãos de segurança pública também. A gente vai atuar na parte de segurança interna dos Jogos. Ela vai atuar em modalidades de segurança perimetral e cercamento, na modalidade de segurança de público e evento, na modalidade de controle de distúrbios civis e operações especiais. Nesta semana, agentes da Força Nacional participam em Brasília de um curso de operações em motocicletas que faz parte dos treinamentos específicos para grandes eventos. Aqui, os participantes aprendem, por exemplo, sobre legislação de trânsito, motopatrulhamento, técnicas de escolta, além de desenvolver habilidades de direção, tanto no asfalto quanto em estradas de terra. São 248 horas de muito treinamento para que nos Jogos Olímpicos tudo ocorra bem. Se depender do esforço e da dedicação desses agentes, a segurança nas Olimpíadas está garantida. Treinamentos específicos para grandes eventos já aconteceram em 17 estados. Mais de 5 mil agentes de segurança, incluindo policiais militares, policiais civis e bombeiros, foram capacitados. A importância principal é dar a resposta que a sociedade espera, uma resposta que seja dentro dos limites estabelecidos pela legislação, mas com respeito aos direitos humanos, todas as capacitações nossas têm aulas de direitos humanos, a gente bate muito em cima do uso de instrumentos e técnicas de menor potencial ofensivo, então a importância da capacitação é realmente dar um serviço melhor para a população. A maioria dos atletas brasileiros que já garantiram vaga para os Jogos Olímpicos do Rio recebe incentivos do programa Bolsa Atleta. O apoio financeiro é uma iniciativa do Ministério do Esporte. Todo dia, Bruna passa horas a fio treinando para competições de tênis de mesa. Tudo começou quando ela tinha oito anos de idade. Hoje, aos 15, a lista de conquistas já é bem longa. Campeã sul-americana, individual, dupla mista, dupla feminina e equipe, infantil, mirim, infantil de novo, em 2012, 2013, 2014, campeão mundial. É, e a Bruna não é a única estreante. A previsão do Comitê Olímpico Brasileiro é que cerca de 65% da delegação seja formada por atletas que vão disputar nos Jogos pela primeira vez. E o trabalho técnico é para que a atleta esteja na elite da categoria. Bruna faz parte do elenco que recebe o Bolsa Atleta. E 86% dos atletas que já alcançaram os índices necessários para participar das competições no Rio também contam com o apoio financeiro do governo federal. Dos 178 nomes confirmados até agora, 154 são bolsistas. 72 deles recebem o Bolsa Pódio, categoria do Plano Brasil Medalhas para atletas de ponta de alto rendimento com valores entre 5 mil e 15 mil reais por mês. E o que não pode faltar é o apoio da torcida. Traz bastante para a gente, por favor. Em 2015, o programa Bolsa Atleta completou 10 anos. Já foram oferecidas mais de 43 mil bolsas. Só no ano passado, o programa atendeu cerca de 6 mil atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas. E a tocha olímpica segue seu caminho pelo Brasil. O símbolo dos Jogos esteve hoje na cidade de Belém, no norte do país. Amanhã, o fogo olímpico continua na região norte. Será a vez de Macapá, a capital do Amapá. Então, vamos conhecer a cidade cortada pela linha do Equador e as margens do Rio Amazonas. O repórter João Pedro Neto esteve em Macapá e nos mostra agora um pouco mais deste lugar. A capital do Amapá é a segunda mais ao norte do território brasileiro, situada nas margens do Rio Amazonas, perto da Foz e abraçada pela maior floresta tropical do mundo. com quase 500 mil habitantes, ainda mantém ares de cidade tranquila. Uma jovem com 258 anos de muita história que ganha novo capítulo, receber o maior símbolo olímpico. Esse é o ponto de partida do percurso que a tocha olímpica vai fazer aqui em Macapá. É a vila do Curiaú, um local histórico onde havia um quilombo criado por escravos negros que foram trazidos para trabalhar nas primeiras construções da cidade no século XVIII. A tocha chega aqui na manhã do dia 16 de junho e começa pelo rio, numa canoa típica da região, o trajeto de 24 quilômetros que vai fazer pela cidade. Outros pontos que fazem parte da história brasileira são paradas certas na passagem da tocha olímpica, como essa fortaleza que está ligada aos primeiros registros na região. Os primeiros habitantes de Macapá chegaram à região em meados do século XVIII. eram portugueses que vieram colonizar o local e proteger a foz do rio Amazonas de possíveis invasores. Também por isso, eles ergueram com mão de obra escrava essa fortificação, a Fortaleza de São José, tombada como patrimônio nacional. Hoje, a fortaleza é reconhecida como museu pelo Instituto Brasileiro de Museus e uma das principais referências do Amapá. Macapá é atravessada pela linha do Equador e a tocha não podia deixar de passar por esse ponto. E se é a magia do esporte que leva a essa celebração, a tocha está em casa. O amapaense é um povo apaixonado pelo esporte e não poderia deixar de ligar uma coisa com a outra. A linha imaginária que divide o planeta nos hemisférios sul e norte aqui no principal estádio do Amapá se confunde com a marca central do gramado que deixa cada campo de um lado do globo. Não à toa, o estádio Milton de Souza Corrêa é mais conhecido como o zerão por estar situado no marco zero de latitude. Mas não é só o futebol que movimenta o estádio. Esperança de medalha, Benilton recebe apoio do Bolsa Pod do governo federal que apoia atletas com chances de disputar medalhas olímpicas e paralímpicas. As bolsas chegam a 15 mil reais. Benilton também vai ser um dos representantes do estado na condução da tocha. O objetivo é ser campeão e ter no mínimo uma medalha de ouro. Se com a passagem da tocha a história de Macapá ganha um novo capítulo, a cidade também escreve o seu nome nas Olimpíadas. Faltam 51 dias para os Jogos Olímpicos e 84 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR somos todos Brasil. E o Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente na NBR a TV do governo federal. e até amanhã. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL